Eu sou o Eduardo Filho, com uma poesia de volta pra casa. Te amei calado, queria gritar por amor, não pude. Pensei, pensei, e de tanto pensar, achei que o amor pudesse ferir. Pode ferir, mas pode curar. Será que é tempo de amar? Esperei, e no lugar da rosa, te dei um espinho. Você fugiu. Por onde vou, te vejo sempre. E você sumiu, o meu amor me feriu. Corro em vão, não posso voar. Logo me canso. Vou pra casa, de volta pra casa. Corro em vão, não posso voar.